Chora não, colequinha Coração, a causa só Sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo abusados de adultério Eu deixo esse cara, cê larga sua mulher E a gente vai viver a vida como Deus se disser Sem dar satisfação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado, quero um beijo Graça o mar e se me diz Nós somos agonçados E é fim, bota a tutela Advogado, quero um beijo E é fim, bota a tutela Nós somos agonçados E é fim desse pecado É bandido esse meu coração Liberto o prisioneiro da paixão E é fim, bota a tutela É roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cena que eu Já que nós dois estamos sendo agonçados Já que nós dois estamos sendo abusados de adultério Oh 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 Nossa luz bem grave É bandido esse meu coração É no prisão ver a paixão Arroja a arte Oi! É bandido esse meu coração É no prisão ver a paixão